Eu tenho aqui o Padre Juarez, que veio aqui. A primeira coisa que eu queria saber, eu queria... É óbvio que a gente vai cair no caminho filosófico. Sim, sim, sim. Mas primeiro eu queria começar no caminho mais simplista, pra gente ir desconstruindo e a gente cair no filosófico. Isso, isso, né. Sabe o que eu queria te perguntar? A primeira coisa é... Por que, Padre? Por quê? Eu sei que essa resposta até talvez seja psicológica ou filosófica, mas por que você olhou e falou... Cara, medicina não. Padre. E olha, você já começou a responder uma coisa. Era medicina, sim. Era mesmo? Era. Eu fiz vestibular, passei pra um vestibular de medicina e não entrei na faculdade. Foi a maior decepção da minha família. Até os 18 anos eu nunca tinha pensado em ser padre. Até os 18 anos eu sempre fui um cristão medíocre. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, né. E uma cidade do interior, o que você faz no final de semana? Você vai à missa, porque geralmente você vai à missa, depois tem um cinema na praça e tal. Isso, eu sempre fui uma pessoa que fiz isso. Com pais católicos. Com pais católicos e tal. Você ia na igreja toda semana? Ia porque é um programa do final de semana. Então você era uma pessoa muito religiosa? Não, não era uma pessoa muito religiosa. Foi coroinha? Não fui coroinha. Participava de grupos jovens? Não participava de grupos jovens? Por isso que eu digo, eu era um cristão medíocre. Mediano. Você era um cristão igual a todo mundo. Quando você era pequenininho, você queria ser padre? Não. De jeito nenhum eu não queria ser padre. De jeito nenhum, estudava num colégio, na minha cidade tinha dois colégios. Um colégio era um colégio católico, outro colégio era um colégio presbiteriano, que é o fundador, é o fundador do Mackenzie aqui em São Paulo. Benjamin Hanikuchi. Então, eram dois colégios. Então, geralmente era assim, os católicos estudavam nos colégios católicos, os protestantes presbiterianos, a minha cidade teve uma influência muito grande da missão presbiteriana, então o que acontecia? Eu estudava num colégio católico e tinha, e lá no colégio tinha um padre que me chamava muito a atenção, não pelo fato de ser padre, mas me chamava a atenção pelo fato da disponibilidade, do sorriso, da acolhida. Eu falei, interessante, como esse homem tem tempo para as pessoas, como ele é bom? Então, se eu estiver falando muito, você fala. Aí, de repente, mas eu já tinha tudo na minha vida planejado direitinho, ia terminar o segundo grau e ia fazer o vestibular. Fiz o vestibular numa cidade, lá perto da minha cidade, que chama Barbacena, fiz o vestibular para Medicina em Barbacena, passei e tal. Cheguei para o meu pai, foi num momento desses 18 anos, eu estava com aquela coisa, pensando assim, eu queria fazer algo mais pelas pessoas e tal. Foi quando eu pensei em ser padre, nem sabia como sair. Mas você do nada foi para ser padre. Olha, eu vou te falar uma coisa, a coisa mais maluca do mundo, porque isso, minha cabeça mudou completamente. Ah, aconteceu algum trauma? Ah, não. Todo mundo acha que é isso, né? Isso é um dos grandes preconceitos, né? Ah, aconteceu alguma coisa? Não. Minha vida... Igual eu decidia ser publicitário. Então. O outro decidiu ser não sei o que, você decidiu ser padre. E eu vou te falar uma coisa, a minha vida, eu não tenho história triste de vida, não tenho nada disso. Minha vida era uma vida muito boa, na verdade. Olha, meu pai era uma pessoa, meu pai sempre foi um homem, ele era prefeito da cidade, imagina. Uma liderança política na cidade. Ele era prefeito? Ele era prefeito da cidade, liderança política. E além de... Qual cidade, desculpa? Lavras, em Minas Gerais. Uma cidade universitária. Seu pai era prefeito de Lavras, uma cidade universitária. Isso é, então... Quer dizer, você tinha, então, acesso, de certa forma, ao poder no sentido de... É, então, era conhecido. Conhecido. Talvez isso foi a coisa mais difícil, porque quando eu falei que ia ser padre, né, toda minha... Primeira pessoa a ser contra foi meu pai, e a segunda foi minha mãe. Os dois foram contra. Ele falou... Meu pai falou, eu não criei filho pra ser padre. Caramba, é tipo atriz pornô, velho. Ué? Sim. Eu não quero, eu não quero. Eu falei, não criei... Vira maconheiro, mas padre não. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, o senhor nunca vai ser completamente um homem. Eu acho que na visão dele, o fato de não casar, o fato de não ter filhos, mulheres, aquela coisa, não ia me fazer completamente... Muito conservadores? Ele era muito... O meu pai era um homem conservador, mas era um homem muito perempitório no que falava. Mas minha mãe era mais... Mais conservadora, não. Minha mãe não era muito de religião e tal, mas ela não queria que eu fosse... Que eu saísse de casa, que eu fosse... Ela queria ter net. Ela queria... E depois o seguinte, eu ia estudar medicina. Você quer decepção maior por você? O seu filho faz um vestibular e aí ele vai, vai, vai e fala, eu não quero fazer mais isso porque eu quero ser... Comediante. É, comediante. Pelo amor de Deus. Comediante, olha. Comediante. Não, mas foi isso mesmo. É que eu tive apoio, mas assim, eu acho que é uma coisa... Eu acho que a gente está falando muito de conservadorismo. É. Porque se você parar para pensar, o padre, que todo mundo acha que é muito conservador, ele é muito rock and roll na questão de ir contra aquilo que ele... Isso. É uma coisa... Todo mundo... Isso é verdade. Olha que interessante a sua reflexão. É. Eu acho isso mesmo, pô. É. Olha que interessante. Porque todo mundo, ó, você... Geralmente você tem uma família, mas uma você organiza, ó, vai ser advogado, vai ser médico, vai, 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 aquela coisa toda. Então, tradição. Isso é tradicional. E de repente, eu ia na minha família, assim, ó, eu tenho um irmão que é... Tem dois advogados, o outro é agrônomo, um é agrônomo, dois advogados, ó. Meu pai brincava, brincava, depois ele falava, depois que ele aceitou, ele falava, às vezes com um tom mais ácido, ele falava assim, porque eu tenho dois irmãos advogados, um que é agrônomo e eu que fiquei padre. E ele falava assim, meu pai é falecido, mas ele falava assim, quando as pessoas perguntavam, sabe, ele falava assim, eu tenho na minha família, tenho dois ladrões, um bobo e um pedidor de esmola, que era ele, ele falava assim, ladrão é o advogado.